Sei que cê poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse um presente, uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor E eu preciso que você me faça um pavor Ainda não me chame de meu Deus, ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus, ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carioso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Outra pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor E eu preciso que você Me faça um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido calioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido calioso é mais difícil de esquecer Se é uma da folia fazer uma alução ao vivo E o apelido calioso é mais difícil de esquecer Oh, vai malandra Eita louca, tô brincando com o mundo Oh, vai malandra Eita louca, tô brincando com o mundo Oh, vai malandra Eita louca, tô brincando com o mundo Forrozão, evolução O Zatão vai um XL vestindo 46 Ela quis outra vez, ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca foi na academia Ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Tá mente cheia, os exageros de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que ter corpo malhado se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor, oh, gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho assapado e doidor Oh, gordinho do amor, oh, gordinho E foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor, oh, gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho assapado e doidor Oh, gordinho do amor, oh, gordinho do amor Forrozão, evolução, ao vivo TV dela, show Usar tamanho XL vestindo 46 Ela quis outra vez, ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca foi na academia Ela quer todo dia, ela quer todo dia Altamente cheiroso, exageros de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que ter corpo malhado se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor, oh, gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho assapado e doidor Oh, gordinho do amor, oh, gordinho E foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Gordinho do amor, oh, gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho assapado e doidor Oh, gordinho do amor, oh, gordinho do amor